Tentativa de homicídio, uma discussão em uma chácara localizada na avenida Morangueira em Maringá terminou com um rapaz de 26 anos de idade esfaqueado na madrugada desta terça-feira. O fato aconteceu por volta de 2h20 da madrugada. A vítima levou um golpe de faca no lado esquerdo do peito, mas, segundo informou os socorristas do SEAT, o jovem foi encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá com ferimentos leves, sem risco de morte. Nós fomos acionados ali próximo à venda e o posto do Zentão, uma vítima a ferimento de arma branca, especificamente uma faca. Chegamos lá, juntamente com a equipe da PM, encontramos o senhor Maicon Moreira, 26 anos, tinha recebido um golpe na altura do tórax, estava andando no local, tinha um sangramento abundante, é uma lesão considerada até grave, fizemos uma contenção da hemorragia e trouxemos até o HU para fazer exames mais detalhados. Só após esses exames conseguimos detectar se há uma gravidade maior ou não. Qual é o risco? Sim, pelo ferimento ali pode ter atingido órgãos importantes, no momento a avaliação estava estável, mas só após a avaliação médica, fazer exames mais detalhados, pode detectar, mas isso é uma lesão bastante grave. O jovem não soube informar aos policiais que estiveram no local o motivo da discussão que resultou na tentativa de homicídio. O autor da facada não foi localizado. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto